Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós faremos essa exposição nessa manhã, neste livro, e a partir de domingo, por conta da temática família, nós interromperemos no mês de maio, porque vamos abordar a temática família, e depois nós vamos retomar de novo a exposição deste precioso livro, a Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Está escrito assim na Palavra de Deus. Então, os que lhe aceitaram a Palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. As marcas, ou marcas de uma igreja saudável, é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Marcas de uma igreja saudável. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, os efeitos que a pregação de Pedro produziu. Os ouvintes de Pedro, depois de escutar a mensagem, eles estão com o coração ferroado. E eles fazem uma pergunta, o que faremos, irmãos? E Pedro, então, dá a resposta a eles, o que eles precisam fazer. Eles precisam se arrepender. Eles precisam, como resultado ou como evidência do arrependimento, se submeterem ao batismo, porque uma vez assim fazendo, eles estavam, portanto, se submetendo ao Senhorio de Jesus. Em consequência disso, duas coisas eles receberiam, a remissão dos pecados e também o dom do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, aquela pequena comunidade de 120, havia recebido o Espírito Santo, aqueles crentes que tomassem a decisão, que se arrependessem, fossem batizados, eles receberiam igualmente o Espírito Santo. Não necessariamente aquelas mesmas evidências do som, do ruído, do vento e do falar em línguas, mas eles estavam assegurados pela promessa de Deus de que eles receberiam o Espírito Santo e a remissão dos pecados. E Lucas imediatamente vai dizer que eles aceitaram a palavra e a prova do arrependimento é que todos eles, ou aqueles que são mencionados aqui, quase 3 mil, foram batizados. Eu queria, antes de avançar, destacar um elemento aqui que eu acho que é importante, que às vezes é alvo de muita discussão no nosso meio, especialmente no seio de igrejas de tradição reformada, que é com essa questão da utilização do verbo aceitar e do verbo receber. Eu queria te dizer, nessa manhã, que você não precisa ficar arrepiado, que você não precisa achar que você vai ser associado ao arminianismo quando é empregado a utilização do verbo aceitar e do verbo receber. Os nossos símbolos de fé, a confissão de Westminster, quando trata da fé salvadora, os nossos irmãos, de modo bastante criterioso e zelosos como eles eram, eles trabalham a ideia de que quando o Espírito Santo regenera um coração, uma vez que ele habilita o pecador, está escrito lá no nosso símbolo de fé, que ele habilita o pecador a aceitar e a receber a Jesus Cristo. Então você não precisa ficar com receio de empregar ou de utilizar. Às vezes há muitas discussões e que não produzem frutos, ao invés de produzir uma boa dinâmica saudável, evangelística, em que a mensagem do Evangelho vai desafiar o pecador a aceitar e a receber a Cristo. Você não precisa ter receio. Eu não tenho. E penso que os nossos irmãos acertaram em cheio, uma vez que eles tinham. E nós temos a compreensão de que quando uma pessoa aceita ou recebe, o faz porque o Espírito já preparou esse coração para agir desta forma, para acolher o Salvador ressurreto assentado à direita do Pai. Então aqui você vai perceber que Lucas vai dizer que eles aceitaram, que eles acolheram a palavra, e ao dizer que eles aceitaram e acolheram a palavra, isso é resultado que eles estão, ou é uma demonstração que eles estavam aceitando e recebendo a Cristo. Então você não precisa ter esse receio. João, quando trata no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Só um adendozinho para a gente não ficar gastando tempo, às vezes, no Facebook, discutindo uma linha, às vezes, que se assume como aquilo que ficou apelidado na história de hipercalvinista. Nós não somos hipercalvinistas e também não somos arminianos. Nós pregamos o Evangelho, fugimos da apelação, mas pregamos o Evangelho e o pecador precisa ser desafiado a se arrepender e a crer em Cristo e a acolher Jesus como Salvador para que haja verdadeiramente salvação. Então, dito isto, nós vamos seguir em frente. Nós vamos perceber, meus irmãos, que Lucas, o evangelista Lucas, como historiador, com a sua maestria que lhe é própria, Lucas, ele tem muita afeição pelos números. Você vê isso o tempo todo em Atos. Ele é afeito a este aspecto estatístico. O Espírito Santo de Deus quis que, neste livro de Atos, constasse essa menção de números. No primeiro momento, Lucas falou, eles estavam reunidos 120 cristãos, aguardando a vinda do Espírito Santo. Nesse momento agora em que eles escutam a palavra e aceitam a palavra de Deus, Lucas diz que eles, houve uma crescima, ou quase 3 mil pessoas foram batizadas. A partir do sermão, no capítulo 3, Lucas volta a falar de números, e depois, então, Lucas usa sempre o verbo crescer, ou crescia, e também usa sempre o conceito multiplicava, porque isso, na dinâmica da igreja, da igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é algo importante. Porém, o que nós precisamos atentar e observar com muita atenção é que a estatística, os números, na pena de Lucas, ele vem sempre acompanhado aos frutos, aos resultados de uma ação evangelística, de uma pregação poderosa, ungida pelo Espírito de Deus. Lucas fala de números, mas Lucas não fala de números dissociados de efeitos que transformam a vida dos pecadores. Tem números, mas tem também as comprovações daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo por meio da pregação. Porque números sem efeitos num rol de membro da igreja serve apenas para impressionar os homens. Nós não devemos ficar impressionados apenas com os números, muito embora se o Espírito Santo de Deus quis que os números estivessem aqui, nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos, em nome da qualidade, como alguns advogam, muito embora a gente tenha que prestar atenção nisso, ficar apenas nesse aspecto, ah, o que interessa é a qualidade. Nós vemos no livro de Atos, qualidade cristã, vida saudável, gente cheia do Espírito de Deus, mas também os números, mas números que estão acompanhados, associados aos frutos de uma vida transformada. Nessa manhã nós vamos ver de modo breve aqui algumas marcas, não vamos trabalhar exaustivamente esse precioso texto, mas algumas marcas de uma igreja saudável, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O que caracteriza um crente cheio do Espírito Santo de Deus na visão ou no modo como Lucas registra esse primeiro momento da igreja primitiva? O que que mostra que essa igreja era uma igreja saudável? E o que que a gente, o que que nós podemos aprender com essa igreja, com esse registro bíblico, palavra de Deus, para avaliar a nossa vida pessoal e a vida da nossa igreja? E a primeira marca que eu gostaria de mencionar a vocês aqui mencionar nesse texto é o apego ao ensino. O apego ao ensino. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, essa igreja, ela foi gerada pelo Espírito da Palavra. Ela nasceu debaixo de uma pregação genuína, de uma mensagem que não foi sonegada a um povo, de uma mensagem que eles precisavam ouvir e que todas as gerações precisam ouvir esta mesma mensagem. Eles ouviram essa bendita mensagem, esta semente da Palavra, uma vez sendo poderosa, utilizada pelo próprio Deus, ela faz com que essa igreja nasça, com que essa igreja seja gerada pela Palavra. E uma vez que esse povo é gerado pela Palavra, consequentemente, inevitavelmente, este povo vai desejar a Palavra. Esse povo vai ter um apego pelo ensino, esse povo vai ter um apego, de modo perseverante, pela doutrina dos apóstolos. Eles querem ouvir mais, eles anseiam mais, eles desejam mais daquilo que eles ouviram no primeiro momento, porque é esta mensagem que nutre o coração, é essa mensagem que faz com que compreendamos acerca do propósito de Deus, daquilo que Deus planejou para o seu povo. E, portanto, Lucas começa registrando que, como marca desta igreja cheia do Espírito de Deus, dessa igreja saudável, é que essa igreja desejava mais da Palavra de Deus. Ela tinha apego pela Palavra, ela desejava e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. se nós avaliarmos a nossa própria vida, se nós avaliarmos as comunidades ditas cristãs, e se você perceber, ou se você não perceber, nessa dinâmica da vida individual e da vida coletiva, desejo pela Palavra, apego pela Palavra, amor pela Palavra, isso pode ser um sintoma de que aquela igreja, aquela comunidade, aquele cristão, seja individualmente falando, seja coletivamente falando de que ele está sofrendo de alguma patologia espiritual. Provavelmente esteja enfermo. Porque uma das marcas que evidencia saúde de uma igreja, uma das marcas que evidencia que aquela igreja, de fato, tem vida espiritual, é apego pela Palavra, ela não abre mão. Porque se ela foi gerada pela Palavra, se ela foi alcançada pelo Espírito da Palavra, o seu coração desejará mais o tempo todo. E eu pergunto a você, como tem sido a sua vida em relação à Palavra? A Palavra de Deus. Eu não estou perguntando quantos livros de teologia você leu, muito embora isso seja importante. Eu não estou perguntando qual o tamanho da sua biblioteca, quantos livros você baixou do e-book, quantas obras você leu no ano. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o quanto você dedica tempo com a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, participando de estudos bíblicos, quer seja no lar, quer seja na igreja, o quanto você dedica a Palavra de Deus. Porque, conquanto a teologia seja importante, eu amo a teologia, e tecnicamente eu sou teólogo, mas nós temos aprendido aqui nessa igreja que todos somos teólogos, temos inclusive uma classe para isso, a teologia não é a Palavra de Deus. Esses irmãos queriam ouvir da boca dos apóstolos o que eles tinham para dizer mais acerca do Salvador, eles queriam saber mais, eles almejavam mais de Cristo, e isso demonstra, portanto, saúde, uma igreja cheia do Espírito de Deus, vai desejar e vai perseverar na doutrina dos apóstolos. A segunda marca de uma igreja saudável, de uma igreja cheia do Espírito de Deus, é a comunhão. e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. Meus irmãos, eu penso que aqui é importante dizer que esta comunhão que tinha aquele aspecto horizontal dessa vivência, desse estar juntos, ela tem como base a comunhão trinitária. Porque é a comunhão trinitária, a comunhão que existe entre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e uma vez que uma pessoa é redimida, ela está em comunhão com o Pai, ela está em comunhão com o Filho, ela está em comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão vertical que tem a base, portanto, as três pessoas da trindade, que mostra esta vivência da comunhão dentro de um aspecto comunitário, de gente que persevera, de gente que gosta de estar junto, de gente que comparece não apenas para as confraternizações, nós confundimos muito confraternização com comunhão, mas aqui você percebe que está dentro desse contexto de ensino, de vivência cristã, de gente que quer estar perto para aprender junto com o outro, para ensinar o outro, para abraçar o outro, para conviver com o outro, esses cristãos amavam a bênção da comunhão, nós vivemos, meus amados irmãos, em dias em que uma espécie de individualismo de uma fé privada vai cada vez mais se avolumando e ganhando espaço dentro das comunidades cristãs, de sorte que nós não temos mais vivido a comunhão uns com os outros, e é um desafio, eu sei que é um desafio, é um desafio para mim, é um desafio para você, é um desafio para todos nós, e às vezes, sabe o que nós colocamos? A culpa? A igreja cresceu muito, a igreja cresceu muito, eu não conheço mais ninguém, claro, é preciso que haja uma iniciativa, uma diligência, é preciso que você empreenda esforço para romper determinadas barreiras que nós mesmos criamos, e na linguagem da minha esposa, essa pista é uma pista de mão dupla de quem chega e de quem acolhe, ah, pastor, essa igreja não é mais a mesma, meu irmão, nós estamos falando de uma igreja com 3 mil membros de uma hora para outra, que começa com 120 membros, e de repente em uma só mensagem, depois de serem batizados, quase 3 mil membros, mas esses crentes gostavam de estar juntos, eles estavam juntos no templo, eles estavam juntos de casa em casa, eles conviviam uns com os outros, mas nós vamos nos acomodando com esse espírito da época, como diz Francis Schaeff, e vamos nos distanciando, e não temos mais prazer em estarmos juntos no convívio da comunhão, onde gente pode cheirar gente, onde gente pode abraçar gente, onde gente pode beijar gente, onde gente comparece para celebrar os feitos de Deus, uma igreja enferma vai evidenciar a ausência de comunhão, é sinal de que ela está doente, ela está doente, porque essas coisas não são dissociáveis, não basta uma pessoa falar assim, eu estou comprometido com a palavra e não está comprometido com a comunhão, isso não procede das escrituras, meus irmãos, Lucas não apenas valoriza o apego que esses cristãos tinham pela doutrina, pelo ensino, mas também pela comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, não é uma coisa e outra, é uma coisa mais a outra, andam lado a lado, há um texto que me impressiona muito, no livro dos salmos, no salmo de número 16, em que o salmista faz uma descrição dos santos, eu aprecio muitíssimo esse texto, porque eu sou um homem que tenho amigos fora da igreja, pessoas que eu convivo, que faz parte da minha convivência, mesmo antes da minha vida cristã, em alguns momentos eu gosto de estar com elas, de ouvi-las, até para falar do evangelho, para conversar sobre amenidades da vida, mas esse texto do salmo 16, versículo 3, diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, você quer saber como que é que você valoriza esse aspecto da comunhão, é só você avaliar com quem você gosta de estar mais, se com seus amigos lá fora da igreja ou com seus irmãos aqui da igreja, se o seu coração pende para estar mais com aqueles que são lá de fora, com aqueles que não temem a Deus, muito embora, não veja o problema de você se relacionar com eles, porque nós somos seres sociáveis, mas se o seu coração tem mais prazer de estar na rodinha com seus amigos, lá na lanchonete, lá no bomba, como vocês chamam aqui, lá em Vitória, a gente chama de podrão, é sinal de que provavelmente a sua vida esteja enferma, porque você desejará estar com os santos, conviver com os santos, pra adorar a Deus juntamente com os santos, essas pessoas amavam a comunhão, meus irmãos, é algo que eu fico anelando durante a semana, realizando as minhas atividades pastorais, atendendo um aqui, discipulando outro ali, estando com outro acolá, preparando-me para o estudo de quarta-feira, na medida do possível participando das reuniões de oração, mas eu fico aguardando esse momento da coletividade do domingo de manhã, não só apenas por conta da minha responsabilidade como arauto de Deus, como ministro da palavra de Deus, mas o desejo de estar aqui de encontrar o meu irmão José Camargo, o desejo de estar aqui de ver você, de abraçar você, de desfrutar desse convívio que começou com a obra do Espírito Santo que colocou-nos no corpo de Cristo, eu anseio por esse momento, eu desejo semanalmente esse momento, ouvir no nosso grupo da EBD, nessa manhã, quando Carlitos disse, deixa comigo que eu faço, e saber que Carlitos tinha chegado de viagem, que eu iria vê-lo, é algo empolgante, é algo gracioso, chegar nessa manhã e encontrar aqui a Bruna e a Bia que vieram de Minas Gerais, numa treguinha do feriado, é algo que encanta o meu coração, abraçar as minhas irmãs, estar com as minhas irmãs, comunhão, nós precisamos romper com os desafios e os obstáculos contemporâneos e avançarmos dentro dessa linha, meus irmãos, não temos por que elencar esses motivos que mencionei lá atrás, a igreja cresceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, esses irmãos, a igreja estava crescendo, e no entanto, isso não era obstáculo para eles, terceira marca de uma igreja saudável, é a oração constante, diz aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e aqui há algo que entristece o nosso coração nesses nossos dias, eu sei que ninguém pode obrigar um crente a orar, não há como fazê-lo, não há como elaborar uma lista de nomes dos membros para que eles, em um determinado momento coletivo, porque eu creio que todo crente ora, eu não perdi isso ainda, não demovir isso ainda da minha mente, creio que todo crente ora, mas nós não temos como fazer uma lista com os nomes do membro da igreja, para que todos venham e colocam, ah, estive aqui na reunião de oração, não é possível e nem é saudável, isso beira, isso cheira legalismo, mas é uma constatação triste nos nossos dias, quando nós, às vezes, nos orgulhamos de falarmos que nós somos uma igreja da palavra, uma igreja de boa teologia, reformada, mas com uma vida de oração raquítica, porque falamos que amamos a palavra, mas não amamos estar com Deus da palavra, olhar para esse texto, isso mexe com o meu próprio coração, porque eu começo a avaliar a minha própria vida, e vejo que tantas vezes esse bem precioso não é tão abundante na minha vida, e vejo que nós falamos, sabemos falar bastante sobre oração, de que a oração é o oxigênio da vida cristã, de que é preciso ter uma boa teologia de oração, mas não oramos, e se uma igreja diz que ela tem comunhão, que ela tem apego pela palavra, mas ela não ora, é sinal de que ela está doente, é sinal de que ela está enferma, é sinal que ela não tem canto pela presença de Deus, ela não almeja tanto a presença de Deus, ela com quanto aprendeu a falar muito sobre as doutrinas, articular bastante as doutrinas teológicas, fazer as amarrações, sistematizar, explicar, mas ela se contradiz porque ela não gosta de estar na presença de Deus em oração, uma igreja saudável tem apego pela palavra, uma igreja saudável envolve-se na comunhão, almeja, empreende esforço, rompendo com os obstáculos, mas por certo será uma igreja que vai perseverar na oração, meus irmãos. Quanto de tempo de oração nós gastamos durante a semana? Nós temos tempo para muitas coisas, nós temos muitas prioridades, mas pouco tempo na presença de Deus em oração, nós entramos por um ativismo, um frenesi desse contemporâneo, desse momento contemporâneo, com agenda cheia e não há espaço para parar, para se reunir, para estar com os irmãos, orando com e orando pelos irmãos, porque nós nos cansamos no nosso dia a dia e se nos cansamos no nosso dia a dia, não temos entusiasmo para estar na presença de Deus. Uma igreja saudável tem como marca apego pela palavra, tem como marca comunhão, mas tem como marca uma vida de oração constante. Quarta marca que nós podemos constatar numa igreja saudável é que é o temor, o temor comprovado. diz aí que em cada alma havia temor. Você pode saber, meus irmãos, você pode estar certo de que o temor, de que uma comunidade que teme a Deus, de que uma comunidade que quer andar com Deus de um modo estreito, que não quer pecar contra Deus, que leva a sério o que Deus fala, que assume posturas e ações coerentes com aquilo que ela professa, é uma igreja que aprendeu e fez do seu coração um recipiente para abrigar o temor de Deus e na sua caminhada ela evidencia devoção, ela evidencia que anda com Deus, ela evidencia uma vida de santidade diante de Deus na sociedade, de sorte que as pessoas são impactadas, porque o temor a Deus é aquele elemento que comprova o modo como você se relaciona com Deus. em cada alma havia temor. Isso evidencia o quão cheio do Espírito aquela igreja estava. Hoje eu tenho falado, já falei em alguns momentos, que nós temos mais temor do juízo da sociedade, o que as pessoas vão dizer do que aquilo que Deus está dizendo. A gente fica mais preocupado do que o vizinho, do que o irmão, do que alguém vai tecer enquanto comentário, enquanto juízo de valor, enquanto aquilo que Deus está falando de modo claro, objetivo, nós ignoramos. Temor a Deus é esse aspecto em que você é diligente, em que você acolhe, em que você se relaciona de modo coerente com Deus. Em cada alma havia temor. Era uma igreja de fato impactante. E uma quinta marca que eu gostaria de mencionar aqui é que era a generosidade daqueles cristãos. Você vai perceber que no versículo 42 e 2 a menção do partir do pão. Você vai perceber ainda no versículo de número 45 que eles vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você vai perceber ainda que no versículo 46 diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É verdade que a boa parte dos teólogos entendem que esse partir do pão tinha a ver com dois aspectos. Tanto no aspecto de refeições comuns que os cristãos tomavam, mas com aspecto também da eucaristia, da participação da ceia do senhor. Mas fica evidente que a junção desses conceitos e na praticidade dessa igreja há o princípio da generosidade no meio desses cristãos. A generosidade era atestada, meus irmãos, comprovada por meio desses cristãos. E não pense em você e nem aceite o discurso daquelas pessoas que têm uma ideologia comunista ou socialista dizendo que aqui uma base para essa ideologia. Não é porque aqui ninguém estava obrigado a vender as suas propriedades. Era algo voluntário em que os cristãos faziam a leitura, um diagnóstico da necessidade do outro. E voluntariamente decidia vender suas propriedades para distribuir à medida em que estava comprovado a necessidade dos outros. Por que é importante dizer isso? Porque ninguém tem que sair por aí afora vendendo as suas propriedades fazendo uma interpretação equivocada do texto. Mas por outro lado também é correto dizer que o princípio da generosidade de uma igreja saudável de uma igreja que está cheia do Espírito de Deus ela não conseguirá ver os seus irmãos padecendo necessidade sem que ela faça alguma coisa. Ela não vai tolerar isso meus irmãos ela vai olhar e ela ainda que seja de modo discreto e é importante que tantas vezes o seja para não constranger os irmãos ela vai acudir. às vezes nós estamos no contexto de uma estrutura de igreja como a nossa e nós pensamos o seguinte no nosso meio não tem é provável que tenha talvez tenha os nossos diáconos precisam ficar atentos para saber porque talvez tenha porque talvez nós nivelamos por cima e não é por cima que se nivele a dinâmica de uma igreja é João Calvino que dizia que nós temos o mistério do pobre e o ministério do rico os ricos e aqueles que tem posse precisam acudir os necessitados essa igreja era uma igreja generosa e a marca da generosidade é o amor concretizado pelo próximo é algo que sai do discurso e que ganha uma conotação da vivência de algo em que é constatado em que as pessoas são diligentes para suprir as necessidades daqueles que padecem talvez você olha e fala mas essa não é a nossa realidade pastor mas eu queria fazer você pensar em algo que seja mais abrangente por que que você numa hora dessa não marca com Carlitos para bater um papo com ele para saber como é a realidade de alguns dos missionários porque talvez na comunidade local você não tenha alguém que esteja passando por necessidade mas quantos dos nossos missionários das nossas famílias pastorais que foram para os campos nacionais e internacionais padecem necessidade porque as vezes igrejas locais firmam uma parceria mas no meio do caminho sem avisar o missionário e a família do missionário rompe os laços e deixa o missionário na mão com os filhos a merced da própria sorte eu sei que Deus cuida mas Deus cuida também fazendo com que a igreja demonstre a sua generosidade o seu amor quer saber o que é uma igreja saudável é se ela é uma igreja generosa é uma igreja participativa é uma igreja que se importa com o outro quinta marca de uma igreja saudável é que há uma adoração coletiva diz aí o texto que eles perseveravam ou versículo 46 diariamente perseveravam unânime no templo versículo 47 louvando a Deus a igreja meus irmãos saudável cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que adora na coletividade que comparece para juntamente com seus irmãos enaltecer o nome daquele que nos redimiu daquele que enviou seu filho daquele que não poupou seu filho antes o entregou por amor de nós é uma igreja que comparece para adorar de modo vibrante de modo contagiante de modo alegre que não tenha a ausência do temor mas que tenha juntamente com o temor a alegria de adorar de pertencer de exaltar o grande redentor da nossa vida essa igreja vivencia isso essa igreja vai para lugares formais como que nesse primeiro momento eles ainda iam ao templo e eles iam diariamente de modo unânime para fazer o que? não para cumprir os ritos da antiga dispensação mas para adorar eles estão num processo da compreensão da grandeza da redenção que havia sido feita em Cristo de uma vez por todas e portanto eles comparecem eles louvam ao Senhor eles agradecem ao Senhor eles tem entusiasmo em comparecer na presença do Senhor para a adoração é John Stott que falando sobre isso abre aspas que diz cada culto de adoração deveria ser uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus através de Cristo e ele continua e diz o culto público pode ser majestoso mas é imperdoável que seja enfadonho fecha aspas era uma adoração coletiva que tinha aspecto formal e aspecto informal eles iam ao templo ainda naquele primeiro momento mas eles também compareciam nas casas para adorar a Deus e a sétima marca que menciona aqui nesse texto era evangelização constante constante veja que o texto do capítulo a 2 versículo 47 diz assim louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos e talvez você diga pastor não vejo nenhuma marca nenhum princípio sobre a evangelização a verdade que estão de modo implícito nas escrituras e eu explico o que quer dizer com isso o Senhor Jesus fazendo a oração sacerdotal ele diz não rogo somente por estes mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra uma coisa é a compreensão bíblica verdadeira da soberania de Deus que alcança do Deus que acrescenta do Deus que salva e outra coisa é essa compreensão da dinâmica da igreja que vai pregando a palavra que vai anunciando o evangelho porque é por meio da pregação da palavra do anúncio do evangelho que Deus agrega a igreja ao corpo de Cristo outros que vão sendo continuamente alcançados o evangelista Lucas meus irmãos na sua dinâmica como historiador ele tem algo que é bastante precioso nesse livro que eu gostaria nesses minutos que me restam nesta manhã compartilhar com vocês Lucas ele tem uma capacidade de em cada momento que ele conclui um bloco importante ele sintetiza com esse aspecto do crescimento atrelado a palavra atrelado a evangelização você vai perceber que aqui Lucas está concluindo um bloco que envolve a pregação de Pedro aí ele fala de crescimento você vai para o capítulo de número 6 deste livro e quando ele termina este segundo bloco lá no versículo de número 7 ele diz assim crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé novamente ele sintetiza faz um resumo do bloco falando de crescimento atrelado ao que a palavra claro que Lucas sabe que em cada bloco desse é Deus quem está agindo é Deus que está alcançando vai para o capítulo 9 versículo 31 para você ver novamente o resumo que ele faz do terceiro bloco versículo 31 a igreja na verdade tinha paz por toda a judéia galiléia samaria edificando-se e caminhando no temor do senhor e no conforto do espírito santo crescia em número Lucas sintetiza o tempo todo se nós formos para o capítulo 16 no versículo 15 ou 5 ele novamente faz um resumo todas as vezes nessa estruturação de Lucas ele faz isso versículo 5 assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia aumentava em número capítulo 19 ele vai finalizar mais um bloco desta feita no versículo 20 quando ele diz assim assim a palavra do senhor crescia e prevalecia poderosamente meus irmãos coloca uma coisa na sua cabeça na sua cabeça no seu coração nessa manhã não tem crescimento de igreja não tem expansão do reino de Deus sem pregação sem evangelização não existe isso pode-se criar diversas metodologias se a essência se a dinâmica missionária da igreja não for empreendida porque o espírito de Deus é um espírito missionário é um espírito que está agindo para alcançar os corações dos eleitos e esse aspecto da pregação da evangelização é algo vital para que o eleito seja alcançado regenerado pela palavra de Deus conforme diz Pedro não tenho dúvida de que a ação soberana de Deus está dirigindo todas as ações da igreja mas eu não tenho dúvida também que a responsabilidade evangelística da igreja estava sendo levada a sério pastor não sei evangelizar tenho vergonha eu também tenho vergonha amor senhor é pastor não eu vou para cima é na força da graça mesmo é com a compreensão da responsabilidade que peça sobre os meus ombros é no desejo de que outras pessoas escute aquilo que eu ouvi quando eu era jovem que trouxe deleite para o meu coração que transformou a minha vida que eu quero que outros saibam então há dois aspectos o aspecto da responsabilidade o meu senhor o rei da minha vida exige que eu faça isso mas também aquilo que experimentei quero que outros experimentem está sendo disponibilizado pelo conselho mil exemplares do cada dia de maio com o convite com todas as temáticas para os domingos de maio eu quero saber se você vai cruzar os braços depois e vai fazer de conta que não é com você eu quero saber o que você vai fazer eu não sei evangelizar o material o conselho está colocando aí para você proceder assim ter contato com seus amigos é uma forma o que nós não podemos é cruzar os braços sentar dentro do nosso conforto e deixar as coisas acontecerem louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Deus acrescentava dia a dia ou diariamente os que iam sendo salvos marcas de uma igreja saudável é uma igreja que depois de ter sido alcançada pela palavra de ter sido convertida de ter sido batizada agregada ao corpo de Cristo é uma igreja que não sai pelo seu próprio caminho seguindo seu próprio rumo aqueles crentes escutaram a palavra se arrependeram foram batizados e eles não seguiram em frente eles vieram para o contexto da vivência cristã uma igreja saudável jamais irmãos desprezará o ensino jamais desprezará a comunhão jamais desprezará a oração jamais deixará de evidenciar a generosidade jamais deixará de comparecer para a adoração coletiva e jamais negligenciará a evangelização ela almeja cumprir a missão do seu salvador uma igreja saudável ela fará a conexão do vertical com o horizontal ela adora a Deus ela ora a Deus mas ela não despreza esta convivência com seus irmãos na vida no dia a dia ela almeja isso uma igreja saudável ela não se parece com o mundo mas ela por meio do seu testemunho impacta os homens que estão no mundo ela contava com a simpatia de todo o povo deixa eu te dizer uma coisa que talvez soe mal e talvez possa soar bem você sabe que nas minhas andanças aqui no Distrito Federal eu ouvia isso lá em Vitória de algumas pessoas mas de modo mais generalizado quando eu cheguei aqui eu ouço de modo mais particularizado em Vitória algumas pessoas que moraram aqui sabe o que elas me diziam pastor o povo do Distrito Federal é um povo frio gente que morou aqui eu cheguei aqui e eu escuto aí no Distrito Federal sabe o que o povo fala por aí afora e eu posso te dizer que eu posso enumerar pelo menos oito vezes que eu já ouvi isso pastor o povo da região do Guará 2 é um povo frio não falando da igreja falando da região gente daqui eu não vivencio isso porque o meu povo aqui me acolhe afetuosamente mas como é que é a nossa relação lá fora quando você vai na padaria você dá bom dia a moça do caixa você fala com o atendente do balcão você demonstra simpatia você vai na farmácia você fala com a pessoa você só chega lá passa o cartão compra vai embora vira as costas quando você vai num outro lugar no posto de gasolina para abastecer você dá bom dia o frentista como é que você lida com as pessoas aqui da nossa vivência meus irmãos eu não estou dizendo que o tempo todo vai ser regra em que nós vamos contar com a simpatia das pessoas não há momentos que nós vamos contar com a hostilidade mas nós somos seres humanos nós somos responsáveis para dar visibilidade ao reino invisível da glória de Cristo mude o seu modo de se relacionar com as pessoas não vá na academia apenas para fazer o seu exercício fale com as pessoas dê bom dia às pessoas crie oportunidade para que você seja um agente do reino de Deus onde você estiver e quem sabe se Deus se agradar de nós dia a dia semanalmente pessoas serão acrescentadas que Deus nos abençoe que Deus nos ajude convido você a ficar de pé para orarmos e que Deus nos abençoe